A notícia não é nada boa para quem ama um bom piqui refogado. Por causa das queimadas, a oferta do fruto em Goiás pode ser menor este ano. O estado é o terceiro maior produtor do país. Fica atrás apenas do Tocantins e de Minas Gerais. No ano passado, a extração de 2.300 toneladas representou um crescimento de 15,9% em relação a 2018. Em relação aos preços, praticamente são os mesmos do ano passado. Começou com o preço da caixa a 60 reais, hoje já está em torno de 40 reais. E a tendência é baixar ainda mais os preços, assim que vai aumentando a oferta dos produtos. A família do Ronan trabalha com a venda de piqui há mais de 20 anos aqui em Goiânia. A temporada começa no mês de setembro, vai até o mês de fevereiro, com um pico de vendas em novembro, dezembro. Quando o dia é bom, são cinco caixas vendidas, o que dá mais ou menos 50 litros de piqui. Agora eu quero saber, Ronan, como é que está esse ano? As vendas já esquentaram, o pessoal está comprando piqui? Bom, quando a pandemia começou, as vendas diminuíam um pouco, né? Por conta das pessoas ficarem preocupadas, com medo, né? Mas por agora, devia ter passado muito tempo já, começou a melhorar a nossa venda. A gente espera que continue melhorando cada vez mais. Um litro do piqui custa 10 reais. Esse veio do interior do estado. Mas em breve, eles começam a receber também o piqui mineiro. Que é o piqui grande que o goiano gosta mesmo. Evandro tem um empório e vende apenas produtos goianos. O piqui é um dos carros-chefes. E pra quem conhece apenas o piqui cozido no molho, com arroz ou na galinhada, olha só a variedade de produtos à base do fruto do cerrado. Tem geleia, licor, raspas de piqui, molho condimentado, creme de piqui. Tem até camiseta inspirada no queridinho dos goianos. E de quebra, o Evandro conta que piqui também faz bem pra saúde. Como fonte de energia, o óleo do piqui é bom pro cabelo, pra pele, pra você fazer um arroz, pra você fazer um frango. Então, o piqui tem muitos benefícios.